Vai ver uma bem gostosinha também A prova Mesmo que você Não esteja aqui O amor está aqui Agora Mesmo que você Tenha que partir O amor não há de ir Embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar E eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar E eu peço somente O que eu puder dar O que eu sei Que é amor Sei que cada palavra Importa O que eu sei Que é amor Sei que só Uma resposta Mesmo sem porquê Eu te levo assim O amor está aqui Comigo Mesmo sem porquê Eu te levo aqui O amor está em mim Mais vivo Eu sei que é pra sempre Enquanto durar E eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Eu peço somente O que eu puder dar O que eu puder dar O que eu sei Que é amor Sei que é amor Muito bom! Bom! Para vocês é muito mais fácil Obrigado.